E aí agora, a gente já vai partindo para outro assunto, porque o tempo aqui é curto, mas é bem intenso e trazendo informações especiais. E a gente vai falar agora sobre a alienação parental, que é um fenômeno em que um dos pais ou uma figura responsável pela guarda da criança manipula ou influencia a criança de forma negativa contra o outro genitor. Geralmente, durante uma separação ou divórcio contencioso, isso pode incluir difamar o outro genitor, minar o relacionamento da criança com o outro genitor, ou até mesmo impedir o contato entre a criança e o genitor-alvo. Tenho certeza que muita gente se identificou com isso que eu estou falando agora, que é a alienação parental. E para entender mais sobre o assunto, a gente vai receber ela, a defensora pública Rosa Viana, que sempre é muito comunicativa e fala um pouco do seu trabalho e traz dicas especiais para todo mundo em termos desses esclarecimentos e muitos outros no dia a dia. Boa tarde, doutora Rosa, e seja bem-vinda mais uma vez ao Pode Entrar. Boa tarde, está me ouvindo bem, Mônica? Tudo perfeito, assim como você. Ótimo, muito obrigada pelo convite, devia aqui mais uma vez falar de um tema tão importante e delicado em nossa área do direito das famílias e tem sido bastante falado nas últimas semanas por conta da questão da revogação da lei e também por conta do caso da Ana Ritma e do Alexandre. Mas a gente veio aqui, como você bem esclareceu no início, informar a população de um tema super importante, como você bem colocou, ele acontece mais no caso das rupturas, dos relacionamentos. Nós temos uma lei desde 2010 que trata de alienação parental, que é a 2318, e teve uma alteração significativa agora no ano de 2022. A gente não quer se aprofundar na questão da revogação, porque é um tema muito polêmico e a nossa função aqui hoje é esclarecer a população sobre o que de fato é alienação parental, como ocorre, quais são as consequências para aquele pai ou mãe alienadora, lembrando também que não é só pai e mãe, que outras pessoas da família ou que não sejam parentes poderão cometer alienação parental. Então, no artigo 2º da lei, nós temos essa definição. A lei, ao meu sentir, é uma lei bastante completa, onde ela trata não só do conceito, mas do que seja alienação, como você bem colocou, realizar a campanha de desqualificação da conduta do pai no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato da criança ou adolescente com o outro pai, também o exercício do direito regulamentado de convivência. Temos situações também que são importantes de omitir ao outro pai ou mãe informações pessoais relevantes sobre a criança, como por exemplo, escolares, médicas, também pode caracterizar, apresentar falsa denúncia contra o genitor, e esse é o ponto mais polêmico da lei, que é o que trouxe aí essa questão da revocação, e mudar o domicílio também da criança sem qualquer justificativa. Esse rol da lei, diga-se de passagem, é um rol exemplificativo, então, se uma perícia constatar o próprio juiz que existe em outras situações que podem ser enquadradas como alienação parental, o juiz poderá declarar inclusive de ofício. E lembro que a lei é uma lei muito completa, é uma lei que é importante o profissional conhecê-la, porque infelizmente ela, por questão de desconhecimento, ela foi banalizada pela sociedade, por alguns profissionais que não atuam diretamente na área, e tudo se diz, Mônica, que é alienação parental, e muitas vezes se potencializa um conflito, ou se causa um conflito entre os ex-parceiros que nem existiam, que nem existia, porque tudo se diz que é alienação parental, então nós como profissionais, nós temos que ter muita responsabilidade, no sentido de esclarecer a pessoa que procura o advogado familiar, ou a defensoria, eu sempre estou esclarecendo às pessoas que um único ato não pode significar alienação parental, então, em algumas situações, o pai, no momento de raiva ali, ela pode, vamos dizer assim, falar mal do pai, ou falar mal da mãe, no momento de mágoa, então isso só isoladamente não pode ser considerado um ato de alienação parental. E a alienação parental, ela tem que ser declarada judicialmente, é dentro de um processo, ou em uma ação autônoma, a pessoa que se sente ali, lesada, vamos dizer assim, em sua convivência com seu filho, e saber de fato o que está acontecendo na vida do seu filho, ou que é afastada abruptamente, se ela se sentir assim, ela procura um profissional, para que esse profissional possa, dentro do processo, que a gente chama incidentalmente, ou em ação autônoma, provocar o juízo para que seja analisado ali, se existe essa alienação parental. Então, tem todo um processo, tem a necessidade de perícias, através de psicólogos, é uma ação extremamente delicada, e que somente com a comprovação judicial, é que pode existir alienação. Todavia, como é uma situação que a criança, ela pode sofrer muito, e ter consequências, inclusive, irreversíveis, o juiz precisa, às vezes, de início no processo, tomar algumas providências liminarmente, para preservar essa criança. A lei, ela veio com o intuito, unicamente, de preservar os interesses da criança, do adolescente, todavia, por vezes, ela é mal utilizada. Então, daí, por que toda essa polêmica e celeuma, em relação à aplicabilidade da lei de alienação parental? Para você que ligou a TV agora, a defensora pública, a doutora Rosa Viana, está falando sobre, justamente, a alienação parental, né? Explicou muito bem para a gente, com relação à lei, e também sobre o que não é alienação parental, que fica até mais fácil de identificar. Então, o processo de início, para quem está se sentindo nessa situação, seja em qual for, se for entre ex-parceiros ou não, é, primeiramente, procurar um profissional. No caso, seria um advogado, ou, para quem não tem aquela condição que a gente fala, de ter o seu próprio advogado, pode procurar pela defensoria pública. Não é isso, doutora? Exatamente. Lembrando de algumas consequências, após a comprovação judicial da alienação, o juiz poderá tomar algumas providências, como, sendo a mais drástica, vamos dizer assim, a modificação da guarda, em relação àquele pai ou mãe que está cometendo alienação parental. Então, pode haver uma advertência, se for reconhecida essa alienação, pode haver aumento dos pais, há um acompanhamento lógico, pode haver a fixação de multa, e a alteração da guarda, é, de fato, a mais grave. Então, realmente, a gente precisa se procurar um profissional para dar essa comprovação. E sempre, prezando, Mônica, o que a gente sempre defende na defensoria, convida as partes a fazer, dialogar, conversar, o relacionamento acaba, mas a parentalidade, ela continua, por mais difícil que tenha sido o término dos relacionamentos, sei que é difícil, eu já passei por um divórcio, você tem que empreender todos os esforços para ter um filho com o pai do seu filho, para que ele não sofra, ele já está ali sofrendo e sendo vítima, vamos dizer assim, de um divórcio, porque filho quer pai e mãe juntos, ainda tem que passar por situações como essa, em que a mãe, por vezes, que está chateada com o pai, quer afastar a criança, dar convivência com ele, ou vice-versa. Eu sempre digo, nem toda mãe alienadora, nem todo pai, descumpre os seus deveres parentais. Então, é importante, é o direito da própria criança e do adolescente, conferido pelo Estatuto da Criança, pela Constituição, o direito de conviver com o pai, com a mãe, bem como com a família deles, avós, parentes, então, acabou o relacionamento, mas continua sendo pai e mãe. E precisam, até essa criança atingir a maioridade, eles serem os responsáveis pelas decisões em relação à vida dos seus filhos. Então, eles não podem ali, colocar os seus próprios interesses acima dos interesses da criança e do adolescente. É isso aí. Muito bem explicado pela doutora Rosa Viana. A gente quer agradecer. Para mais informações, siga a rede social da doutora e também vamos deixar todo o contexto dessa entrevista disponível no nosso Instagram, que é o PGM Pode Entrar. E como você viu, é um assunto, sim, delicado, principalmente quando envolve criança e adolescente. Queremos lhe agradecer e até uma próxima oportunidade para mais esclarecimentos de outros assuntos que são muito benéficos para a população de um modo geral. Uma boa tarde. Boa tarde, Mônica, e a todos os telespectadores da TV Antena 10. E eu que agradeço a oportunidade de falar sobre este tema tão importante e delicado no direito das famílias e me coloco à disposição sempre para esclarecer a população e tirar as dúvidas sobre os temas respectivos à nossa área. Um abraço a todos. Obrigada, sucesso e bom trabalho. Obrigada, Mônica.